Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vídeo homem com carro roubado é preso após bater em muro durante perseguição em Vitória. Foto. Reprodução Um homem foi preso após roubar um carro, em Jucutuquara, em Vitória. O veículo foi avistado por militares, em Caratuíra. O motorista tentou fugir, mas bateu em um muro, e na fuga, invadiu vários quintais da região. Nas imagens gravadas por populares, o suspeito está cercado por policiais militares, em uma rua estreita de Caratuíra. Conforme a polícia, ele estava dirigindo um carro, que havia sido roubado na Avenida Vitória, em Jucutuquara. Logo após o roubo, o veículo foi avistado pela polícia militar, que foi atrás do motorista que tentou fugir, mas acabou colidindo de frente com um muro. Davi Dornelis Rosa, de 30 anos, foi preso após a perseguição. Eu entrei na rua sem saída. Se não fosse isso, não pegava não humano até o policial falou, disse o suspeito. O veículo foi avistado enquanto passava pela Avenida Santo Antônio, a principal da região. Os militares começaram uma perseguição ao carro, e o condutor, ao entrar em uma rua do bairro, bateu de frente com um muro. O morador da região ouviu o barulho da batida. Também relatou ter ouvido tiros. Antes, a gente ouviu um barulho forte, e como bateu perto da casa, estremeceu um pouco. A gente olhou por cima, no terceiro andar, e conseguiu ver o giroflex da viatura. Ouvimos os disparos, que foi quando o ladrão correu no morro do lado da minha casa, relatou o comerciário de 56 anos. Foto. Reprodução. Pedaços do para-choque do carro ficaram espalhados pelo chão. De acordo com a polícia militar, Davi ainda seguiu dirigindo pela rua ao lado, mas abandonou o veículo no meio da via. Após a batida, o carro roubado ficou atravessado no meio de uma rua sem saída. Davi desembarcou e saiu correndo, virou no acesso a uma garagem e pulou o portão. Leia também. Tio e sobrinhos são presos com 14 quilogramas de cocaína, após desembarque no aeroporto de Vitória já do outro lado. O suspeito saiu pulando por vários quintais, na tentativa de fugir dos militares. Pelo menos cinco casas foram invadidas por ele. Após entrar no quintal da conhada, Davi passou correndo em cima do muro de rochas largas da casa de uma aposentada de 68 anos. Ela contou que trancou todas as portas. Disse que estava armado, o policial mandou todo mundo ficar dentro de casa, que ele estava armado. Eu fiquei dentro de casa, não saí não, disse. Moradores relataram que foram orientados a ficar e permanecer em suas casas, enquanto os militares procuravam pelo homem em fuga. A busca durou cerca de 30 minutos. Segundo eles, foram momentos de tensão. A gente não sabia se ele estava armado ali, ou se ele tinha deixado a arma em outro local. Muita tensão, muita tensão mesmo, contou o comerciante. Davi foi conduzido para a delegacia. Ele teria usado no roubo uma arma falsa que deixou cair ao entrar no carro. O simulacro foi entregue à polícia pela vítima. Uma mulher, além do carro, recuperou a carteira com mais de 500 reais. Claro que eu roubo, enquadro qualquer um. Homem pra mim não tem tamanho, idade, não diz nada, disse o suspeito. A polícia civil informou que o suspeito, de 30 anos, foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao centro de triagem de Viana. Asterisco com informações da repórter Fernanda Batista, da TV Vitória, Record TV.